Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Bradesco. É meu amigo, o que estava bom pode até piorar. O Bradesco aumenta de novo a anuidade dos seus cartões. Já tinha acontecido uma mudança no começo do ano e agora no final de ano de novo o Bradesco eleva as anuidades dos seus cartões de crédito dando aí ao Bradesco o banco com a maior anuidade de cartões de crédito do país. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, o Bradesco vai aumentar novamente a anuidade dos seus cartões de crédito. Só para você ter uma ideia, o Bradesco tem cartão de crédito com anuidade de R$25.000 e a segunda anuidade do Bradesco se aproxima de R$2.000 e logo depois anuidade de R$1.800, R$1.600 e por aí vai. O Bradesco hoje carrega como o banco com a maior anuidade do país nos seus cartões de crédito. Vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer e quais são os cartões que têm alteração de anuidade agora no dia 1º de dezembro de 2023. O cartão Universitário Visa Nacional Múltiplo anuidade era R$189,60. A partir de 1º de dezembro vai para R$204,60. Já o cartão Universitário Visa Gold anuidade R$189,60 vai para R$204,60 também. Já o cartão Elo Internacional Múltiplo Universitário R$189,60 era anuidade vai para R$204,60. A anuidade do cartão diferenciado Visa Mais Nacional R$228,00 vai para R$246,00. Já o cartão Visa Fácil Visa Nacional anuidade R$251,88 vai para R$272,40. Já o cartão Mastercard Nacional anuidade R$251,88 vai para R$272,40. O cartão diferenciado Cobrand Nacional Elo Visa Mastercard R$251,88 para R$286,80. Já o cartão Afinidade Cobrand, o cartão Bradesco Elo Nacional Music R$265,80 para R$286,80. Já o cartão Elo Internacional, Elo Internacional Plus, Elo Internacional Múltiplo R$265,80 para R$286,80. Já o cartão América Express Blue R$265,80 para R$286,80. O cartão Afinidade Cobrand, Elo Internacional Múltiplo R$265,80 para R$286,80. Já o cartão Bradesco Seguro Zelo Nacional, R$265,80 para R$286,80. Já o cartão Visa Gold Super R$374,80 para R$361,80. O cartão Next Visa Gold, R$365,80 para R$361,80. Já o cartão Bradesco Seguro Zelo Internacional, R$366,00 para R$395,40. O cartão Bradesco Seguro Visa Gold, R$366,00 para R$395,40. Já o cartão Bradesco Elo Mais, R$403,80 para R$424,20. O cartão Diferenciado Mastercard Internacional, R$400,20 para R$432,00. Já o cartão Visa Platinum, R$500,40 para R$540,60. Next Visa Platinum, R$510,00 para R$540,60. Cartão Diferenciado Bradesco Seguro Elo Mais, R$510,00 para R$551,40. Já o Bradesco Seguro Visa Platinum, R$510,60 para R$551,40. Cartão Diferenciado America Express Green, R$526,80 para R$568,80. Cartão Bradesco America Express Gold Credit, R$538,20 para R$581,40. Bradesco Visa Platinum, R$545,40 para R$589,20. Bradesco Elo Grafite, R$576,00 para R$622,20. Já o America Express Platinum Credit, R$648,00 para R$699,60. E não tem benefício praticamente se esse cartão custar R$700,00, né? Cartão Mastercard Platinum, R$685,80 para R$708,00. Absurdo. Isso é um absurdo. Cartão horroroso de benefícios. Já o cartão America Express Gold Card, R$692,40 para R$747,60. Só para vocês terem uma ideia, esse cartão do Bradesco custa R$750,00, o America Express Gold Card com a pontuação de 1,5 e 1,8 internacional. Não te dá acesso a nenhuma sala VIP de graça, todos os acessos são pagos. O americano, ele te pontua 4 pontos em restaurantes, 1 ponto nos demais estabelecimentos. O spread usando aqui no Brasil é 0%, não tem esse spread, não tem IOF, tá? E também tem dois acessos a LAVIP na Plaza Premium, de graça. Então você observa, a anuidade desse cartão é praticamente a anuidade do americano, né? E tem pouquíssimos benefícios de cartão contra o americano, tem muitos benefícios, né? Então é um absurdo isso daqui, isso é um absurdo mesmo. Anuidade diferenciada do Bradesco Seguros Elo Grafite, R$790,20, ou seja, é para você não pedir um cartão desse, né? Bradesco Seguros Visa Signature, R$731,40 para R$790,20. Bradesco Elo Nanquim, R$1.212,00 para R$1.309,20. Até os centavos eles cobram. Anuidade diferenciada do Mastercard Black do Bradesco, R$1.212,00 para R$1.309,20. Logicamente que eles estão fazendo a promoção isenção vitalícia, em novembro e dezembro a pontuação é 2 pontos e 3 pontos internacional para cobrir talvez essa situação, aumentar a anuidade do cartão, que ele não tem benefício algum praticamente. O cartão Bradesco Elo Seguros, R$1.373,40 para R$1.483,20. Anuidade do Elo Diners Club, R$1.488,00 para R$1.606,80. Olha isso, gente. Eles reduziram drasticamente os benefícios do Elo Diners e aumenta a anuidade do cartão. Olha o absurdo. R$1.606,80 um cartão Elo Diners. É brincadeira. O cartão América Express de Platinum Car custa R$1.620,00, foi para R$1.749,60. Um cartão também que tem pouquíssimos benefícios para o cliente que usa no dia a dia esse cartão América Express. O Aeterno se manteve a R$1.848,00, mas duvido que se mantenha essa anuidade. No próximo ano, com certeza, vai aumentar. E o América Express Centurion Card, R$25.000,00 anuidade deste cartão para realmente, para clientes realmente, pouquíssimos clientes do Brasil conseguirá manter um cartão com anuidade dessa. R$25.000,00. São poucos clientes realmente que vão conseguir ter um cartão como esse. Vamos ver aqui a nota que o Bradesco mandou, onde diz o seguinte. Tarifa válida a partir de 1 de dezembro de 2023. Tarifa válida até dia 30 de 11 de 2023. Então, onde tem o A no material aí, o Danilo está passando para vocês rapidinho, olhando. Onde vocês veem uma letrinha C, o C significa que a tarifa é válida até dia 18 de dezembro de 2023. Onde você vê uma letrinha B, é 1 do 12 de 2023. Então, o D de dado é válido até 19 do 12. E a letra B de bola é a partir de 1 do 12. A letra C vai ser a partir do dia 18 do 12 também. Então, onde você está vendo aí, D, 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 todos os Ds aí, são as alterações desses cartões. Então, a maioria que está em vermelho está em D de dado. Então, para esses cartões que são com a letra D de dado, ela fica então para essa data. Então, a letra D, a validade, a tarifa válida a partir de 19 de dezembro. Então, de modo geral, o Bradesco vai alterar a partir de 1º de dezembro com a letra B, o B. São algumas tarifas que vão acontecer na conta, na manutenção. E os cartões que eu citei a partir de 19 de dezembro. Então, 19 de dezembro, alteração dos cartões Bradesco, nova anuidade. Pessoal, está aí para vocês. Eu acho que os cartões que aqui tiveram alteração de anuidade não têm grandes benefícios. Vocês observam que a anuidade do cartão custa R$ 25.000, R$ 1.848, R$ 1.750, R$ 1.606, R$ 1.400, R$ 1.300, R$ 1.388, R$ 1.114. Ou seja, 9 cartões do Bradesco com anuidade superior a R$ 1.000, né? É um absurdo de caro. E, logicamente, o melhor aí seria o Diners e o American Express e o Eterno, né? Que são os cartões mais caros do Bradesco aí, tirando o Centúrio. Está aí para vocês a atualização dos cartões Bradesco aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Flávio dos Santos, um grande abraço. Tiago dos Santos, um grande abraço Maria Cristina, um grande abraço pra você também, pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo fique com Deus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho